a marca e bora no motel beleza e como é estranho isso aí né mas suave que isso que eu falava sabe que o moleque não perdoa né aí galera jb tá no xbox o ano e o tuba tá no ipad em e nem ficar urgente não tem nem ver essa porra aqui ainda caiu não caiu não 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 só nós beleza então o outro já caiu mané e eu nem sei já por né ela tô aqui com três armas já eu peguei uma armadilha aqui que aprendeu como é que usa tá aqui em cima o baúzinho tá né por mais que tudo esteja jogando no controle dá para matar uns carinha ainda tuba né porque temos tem uns que dá muito mole entendeu aí tu tem que se aproveitar isso aí eu peguei umas a minha aqui aqui a caixinha ali ó né aí tu já limpou né tá mais ou menos em mais ou menos você tem arma rifle verde já não tem um aqui ó aqui ó deixa eu dropar para você peraí e esse é o melhor do que o cinza esse é melhor que o cinza verde né na veja nível 2 e cinza nível 1 entendi a chechudinho só faltou uma 12 para nós aqui ó e aí oi oi tu não viu outro lá não qual que eu dois sim não não vi não e ainda bem que tu falou aí Tinha que dar um clique nele Já Já bebê, né Então, mas tem essa opção, pô Então, eu tenho que descobrir Não, de dar um clique pra beber, não Não, isso é não É só interagir Tipo, pra reviver, ó, amiguinho Tu tem que apertar e segurar, né É, não Pra abrir as caixinhas É, se tu soltar, tu para de girar o amiguinho Aí volta tudo de novo Ah, é? É, tem a opção pra tu mudar Só dá, só dá só um clique, só O meu é só um clique O meu é só um clique e vai O meu é só um clique Ah, então deve estar configurado, então Tem uma caixinha aí também É Pega? É, vamos pegar aqui o portal aqui que tá longe Vai na frente Aperta já o de coisar logo, senão tu cai baixo Ah, o de paraquedas? É Entendi Ah, tá Caiu um pouquinho baixo ainda, mas tá bom Tá melhor que antes Vai na ilha flutuante Vai na ilha flutuante Na sua esquerda Não dá não Não, vai que vai Vai que vai Vamos embora Será que vai? Olha lá, galera Não, se não ir Tu só correr um pouquinho Aí, ó Abre o guarda-chuva Abre o guarda-queda Guarda-chuva Abre o guarda-queda Aí, já vai, vai Agora bora-se embora Bora-se embora Ih, o tubo ficou na ilha Não era pra ficar, não? Não, que aí não tá safe O gás tá vindo É só pular aqui agora? É, me acompanha Vai que vai Vai sem medo Boa, garoto Aqui, ó Bora pra cá Vambora Tá marcado Tá marcado no mapa Marcou ali de azul, né? É Eita Os caras querendo Atirar Acertar o tubo, ó Tu viu onde, ué? Você viu o tubo? Ali, ó Vi Ih, opa Vou pegar esse safado, hein Ai, tá caindo um montão de gente aí, ó Ih, rapaz Agora fudeu Atrás de tu, JB Tá bom, vou meter o pé Vou ir contigo Vem pra cá Pronto Tô aqui Chegou muita gente Aí não dá, não Fica aqui na miúda Ele não tem o 12 Esse que é o problema Eu também não tenho Ó, tão trocando lá Achei que era amiguinho Cuidado aí, tubo Cuidado, cuidado Atire Atire e vaza Aí Ó, dá um tiro e sai, entendeu? Entendi E aí a granada aí Vai pegar não? Beleza Aqui tem um cara lá do 255 milado em você Outros caras já De sniper Se tu dá a cara aí Ele mata você Ih, é, rapaz Ó Matei o cara lá Acertei na granada Um Finalizei Tem lá no 240 também Tirei 20 de dano, mano Tô roxando aqui, hein, tuba Peguei aqui Ó, cuidado lá Que tem lá embaixo É o direto Sim, tô esperto com eles Eles estão de E a safe E a safe tá pra eles, né Tem muito, tem um Nossa, tem muita arma boa aqui, tuba Você não consegue vir aqui, não? Sei, cara Tem Scar Nossa, velho Melhor arma do jogo Tá aqui, hein Falta 29 segundos Dá pra nós Ir de boa Aí, ó Aí, ó Pega esse cara aqui Roxinha aqui, ó Essa roxinha é a melhor do jogo Essa aí, ó Isso, essa aí Boa E esse sniper aqui, ó Foi eu que deixei Se quiser pegar Pra pegar Vou trocar qual Não sei aqui Bora, bora Que o gajo já vai vindo Vamos que o gajo já vai vindo Bora simbora, bora simbora Eles estão lá em cima Então Eles estão camperando, velho Chega aqui, tuba Chega aqui, ó Nessa rampinha minha aqui Só pra nós ir pra safe mesmo Pula o paraqueda? Isso Boa Aí já era Agora eles estão fora, não? Não, eles estavam na safe É Mas eles estavam bem pertinho do lado Vou pegar eles aqui em cima, então Hã? Vamos pegar eles aqui em cima Vamos subir pra pegar eles? Vamos Olha, estão vindo aqui eles Estão? Estão Porra Opa, deitei um lá, tuba Dei um HS de sniper Vamos embora agora Vamos embora, tuba Atira, atira Vai atirando, vai atirando Atira na construção Isso Boa, boa Pode atirar, pode atirar Tirei dano dele Boa Ele está aqui embaixo Sim Vai que é tua Vai que é tua Porra Caraca Tirei muito dano dele, malandro Boa, boa Foi Tirou bastante coisa dele mesmo Já era Mais uma dupla Tem mais uma? Não Tem Não, foi Mais uma Foi mais uma dupla Show Vou dropar um mini Shoot pra você Já é E eu estou sem Estou sem Sem bala Sem cura Ih, olha lá Ih, rapaz Vai Vai usando isso Sai por trás Sai por trás Vem, vem, vem Esse daqui Ajuda na cura Tá, tá aí Tá aí Tá aí Tupo, cara Foi, foi Matei Estava sozinho ele, será? Estava sozinho Estava sozinho Vou pegar esse shieldzinho aqui então Fica na miudinha aqui, mano Porque você está no iPad aí, velho E os caras jogam bem Aí não dá, pô Ó, fechou pra cá E nós, hein Cheguei Vamos construir aqui Vamos, vamos construir Uma porrada de coisa aqui Ali, ali Lá, lá, lá No Tá aí atrás de tudo Tá no N aí, ó Tá no N Foi pra nossa construção Tá no N Tá no N Passou um carinha no N Olha lá, lá em cima Vi, 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 vi Boa Dá nele Dá nele, Tuba Cuidado que tem mais Mais dois, hein Fora esse Você está sozinho E tem mais uma dupla Esperto Fecha aí, fecha aí Tá construindo em cima da gente Fica de olho nele aí, Tuba Ele tá construindo Vê se Sim, eu também Caralho Tá de Rocket, hein Fica esperto Que ele tá de Rocket Toma cuidado Ele não tá me vendo Vou distraindo ele aqui, ó Peguei o reground Peguei o reground Ih, vai ficar de fuleiragem Vê aí, vê ele aí Que eu vou ver os outros lá Acabou a construção, Tuba Putz Vendo aqui em mim os dois Estão atacando Ai, quase, Tuba Ficou um tiro ele, Tuba Ai, acabou o material, velho Ah, morri aqui, mané Quase, velho Quase Ficou um tiro Ele tava de Rocket, malandro O Rocket que salvou ele, ó Ele me derrubou lá de cima Caraca, mané Ficamos em terceiro, mano Caraca, hein, Tuba E aí Caraca, treta ali Tá ouvindo Ele tinha Rocket Uma que ele jogou ali Derrubou tudo Galera, brota o like aí Que o vídeo foi top, hein Valeu Então, galera Esse vídeo aí merece muito o like Aí, valeu Tamo junto aí Aos pouquinhos vai pegando a manha Deixa o like, risada Isso aí Valeu, valeu, JB